Minhas primeiras palavras são de sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos nesse momento de pandemia. Que Deus as tenha. Deus Todo-Poderoso, agradeço nessa oração o teu olhar bondoso e teu manto de proteção. Tempos difíceis estamos vivendo, de desafios e provação, mas com a tua força vamos vencendo. A doença e a incompreensão, alguns poucos é verdade, tentar espalhar a divisão, mas com trabalho e humildade seguimos em frente em comunhão. Quando a dor dizia desiste, fizemos com o Senhor uma aliança. Quando tudo parecia triste, o Senhor nos trouxe a esperança. Agora celebramos a vida. É a nossa querida cidade, com gente de bem e unida, comemoramos a solidariedade. Deus Todo-Poderoso, meu Senhor, obrigado por proteger nossa gente. A união está vencendo a dor e com trabalho seguimos em frente. Meu Deus, como peço ao Senhor todas as manhãs, afaste essa pandemia de todos nós. Parabéns, Uberlândia.